A palavra de vida eterna Palavra de vida eterna No Evangelho de São Marcos capítulo 16 Versículos 9 a 15 Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia Após o sábado Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena Da qual havia expulsado sete demônios Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus Que estavam de luto e chorando Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela Não quiseram acreditar Em seguida Jesus apareceu a dois deles Com outra aparência enquanto estavam indo para o campo Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros Também a estes não deram crédito Por fim Jesus apareceu aos onze discípulos Enquanto estavam comendo Repreendeu-os por causa da falta de fé E pela dureza de coração Porque não tinham acreditado Naqueles que o tinham visto ressuscitado E disse-lhes Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho A toda criatura Quem nos acompanha durante esta semana Percebe que aqui está Mais uma das manifestações de Jesus ressuscitado Mas o evangelista São Marcos Coloca o assento exatamente no fato De que mesmo sem vê-lo Ressuscitado com estes olhos da carne É necessário partir do testemunho dado pelas pessoas E a partir de tal testemunho Nós também experimentaremos a verdade Da ressurreição de Jesus Foram repreendidos os discípulos Porque não acreditaram no testemunho de Maria Madalena Dos discípulos de Emmaus E daí por diante E nós somos chamados a Não só acreditar no testemunho Mas dar o nosso testemunho Da presença do Cristo ressuscitado E com este testemunho Ajudar a que a boa nova de Jesus Chegue até os confins da terra Palavra de vida eterna Verão Para a 보니까 Verão O Verão Pesita O Verão Verão Pesita Verão Verão